Eu vou estar com você hoje, amanhã e para sempre Assim meu bem, como eu quis estar com você ontem, anteontem e a vida toda Cada dia que passa eu tenho certeza de que esse sentimento não é só presente Mas também foi passado e será para sempre o nosso futuro Pois a você meu bem eu devo todo o amor que nunca pude dar a alguém Basta a você me certificar disso, pois do tempo eu bem entendo E sei que você está nele e em todas as partes da minha vida Pois te amo e não sei viver sem ser pertinho de você Te amando claro e respeitando a todo momento Com carinho e ternura que é o que você merece meu bem todos os dias Eu sou esse homem que te ama do fundo do coração Você é exatamente como eu sempre sonhei Isso significa que eu te quero mais ainda Porque você preenche o meu coração Me faz um homem muito feliz E é como se a realização de o meu sonho mais lindo fosse por você Que é a melhor, a número um, a mais linda e bela mulher de todo o universo Isso é tudo que eu poderia dizer meu bem Que te amo infinitamente mais hoje do que ontem E com certeza muito menos do que nos dias que estão por vir Fica comigo pra sempre meu bem E vem transformar esse meu sonho na mais linda realidade de amor Vem ser minha, minha esposa, minha amante, minha princesa, minha rainha Eu te amo e não tenho dúvidas disso Eu te amo de todas as maneiras possíveis Sem pressa Como se só o tempo de estar ao seu lado me bastasse para viver Meu bem Só você no mundo existe pra mim Ai, a nossa idade, o tempo que passa A maturidade Só me faz entender que Te amo até o fim da minha vida E que isso é o que de melhor aconteceu comigo Portanto, meu bem Afinal de contas Te querer, te amar e desejar Tê-la ao meu lado É A mais pura sinceridade De um coração apaixonado desse homem Então, meu amor Por você Eu faria tudo Roubaria até os anéis de Saturno Gritaria para o mundo ouvir O que você quer escutar Faria loucuras Pegaria sua estrela mais favorita Você é minha estrela por falar nisso E por que as pessoas dizem, meu bem Que sabe Que o amor não existe Acho que isso fortalece ainda mais o nosso amor Porque eu vejo que num mundo sem amor O amor floresceu em nosso coração E eu amo amar você Minha cabeça, meu coração, meu corpo e minha alma Escolheram te amar Você, meu bem Foi a escolha mais acertada Afinal de contas Tem a beleza da vida em seus olhos Sonhos Reais Fantasia Melodia É o sentimento mais belo Se eu nascesse mil vezes Mil vezes Te amaria Pois você enxerga em minha mente Tudo o que eu ainda não declarei Enxerga em meu coração Versos ainda não recitados Enxerga em minha alma Meu grande e verdadeiro amor por você Por você eu nem sei mais o que eu faria Porque sem você eu não existiria Por você Eu nem sei mais o que diria Mas diria Porque com você Tudo se torna belo E a vida Muito mais linda E gostosa de ser vivida O meu amor por você Meu bem é indestrutível Ilimitável Irrefreável É um amor incondicional Não é só um sentimento qualquer Mas também toda ação que me envolve Todas as mudanças físicas e psicológicas Que me rodeiam Eu me sinto completo A todo momento Não só por alguns segundos Mas me sinto apaixonado por você Ainda mais todos os dias Eu não perco a oportunidade Eu não perco a oportunidade Meu bem De te declarar esse amor Porque não se compara O nosso sentimento E juntos podemos construir Uma vida inteira Repleta de felicidade Ah, sem você Eu sinto sua falta Meu bem Eu posso nem olhar pro relógio Mas conto cada segundo Desesperado Querendo te ver Querendo te tocar E beijar seus lábios Que desejo tanto, sabia? Necessito da sua saliva Do seu beijo Do seu corpo Quente Colado ao meu Efervescendo No amor Claro, com prazer Necessito de você Meu bem Pertinho de mim Nada mais importa Só sua presença Já me satisfaz Nenhum outro sentimento Chega perto de mim Se não um sentimento Por você E na verdade Nenhum outro sentimento Importa Quando estou junto De você, minha vida Pois eu te amo Incondicionalmente mais Todos os dias E meu amor por você Que cresce sempre Principalmente porque Regamos esse amor Com carinho E você, meu bem Que a todo momento Está aqui E meu pensamento Tornou a minha mente Fértil É como se tivesse Dado asas Ao meu sentimento Que voa de encontro Ao seu lindo E doce coração Dizer que te amo Muito mais do que chocolate Talvez Pode até ser Uma gracinha Mas não é futilidade Porque eu morro De amor Por você, meu bem Por tudo Meu amor Não me deixe Porque eu nunca Senti dor maior Do que Pensar Sequer Em estar longe De você Então, meu bem Fique do meu lado Porque com você Eu sei que Apaixonado Eu sigo vivendo A vida Mesmo Sabendo que A vida é curta Por isso Eu aproveito Todo o momento Para declarar Todo o meu amor Por você Agora e para sempre Pois Meu sonho de amor Claro É tê-la em meus braços Pois a mulher mais linda do mundo De todo o universo É você Que tem Uma beleza Tão linda E com leveza No coração Esse sentimento Brotou Germinou E nos transformou Nesse casal Lindo E apaixonados Um pelo outro Como deve ser a vida E agora, meu bem Que você já sabe Tudo o que está em meu coração Eu espero que você também Venha singelamente Com suas palavras E abra seu coração Para mim nos comentários Compartilhe, meu bem Esta mensagem Clica aí em compartilhar Manda nos grupos De WhatsApp Para as amigas Para aquelas que duvidam Que você tem um amor Maior do mundo Ao seu lado Te dizendo Quanto você é valiosa Afinal de contas És minha princesa linda E eu sei O quanto joia rara Você é Te amo muito, meu bem Mais do que tudo A propósito Um beijo gostoso Cheio de ternura Do seu mineirinho Apaixonado O que você tem um amor Que você tem um amor Que você tem um amor O que você tem um amor Que você tem um amor Que você tem um amor Que você tem um amor